Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu fim de semana, que Deus abençoe demais o teu mês, o teu ano, o teu 2023. 23, pouca coisa representa melhor o diabo do que a mentira. E também a verdade representa Deus, representa a verdade do Senhor, porque Deus é verdade, o diabo é a mentira, a mentira é destrutiva. Então aí nós precisamos saber em quem nós vamos crer. Nós cremos na palavra, nós cremos na verdade ou nós cremos na mentira. Quando eu acredito na mentira ou não acredito na palavra como a verdade, eu estou acreditando no pai da mentira. E aí eu me faço filho da verdade ou filho da mentira? Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. O que é isso, hein? Então, em contraste a mentira, tem a verdade que liberta e transforma e edifica. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E aí, eu tenho acreditado na mentira ou tenho acreditado na verdade? Eu tenho seguido a verdade ou tenho seguido a mentira? O crescimento espiritual é o processo no qual nós substituímos mentiras pelas verdades. Quando nós crescemos, nós sabemos discernir o que é verdade e o que é mentira. Nós conhecemos a verdade. Quando você não conhece a verdade, você acredita na mentira, porque você não sabe o que é verdade. A verdade nos liberta do cativeiro, da ignorância usada por Satanás. Eu não estou falando apenas da verdade para nós, mas sobreviver em verdade. De ser uma pessoa que carrega essa marca consigo. Primeiro, eu sou da verdade, carrega a verdade e sigo a verdade. No grego, a palavra mentira significa qualquer tipo de desonestidade ou falsidade proferida ou vivida. É isso que significa no grego. Então, quer dizer, eu sou uma pessoa da verdade ou sou uma pessoa da mentira? Então, aprenda uma coisa. Faça assim, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda a graça aos que ouvem. Não diga a palavra que faça o mal aos outros, mas apenas palavras boas. É o que a palavra nos ensina. Que ajuda outras pessoas a crescer. E quando nós fazemos isso, nós estamos seguindo a verdade. Então, seja um seguidor da verdade. Elimina a mentira. A mentira é destrutiva. A mentira nos faz filhos do pai da mentira. Encha a tua mente, o teu coração de coisas boas. Porque a Bíblia diz, pois a boca fala do que o coração está cheio. Se está cheio de verdade, eu vou falar da verdade. Se está cheio de mentira, eu vou falar da mentira. Se eu estou cheio, eu creio, minha fé está na verdade, eu vou viver a verdade. Se a minha fé está na mentira, eu vou viver a mentira. Então, verdade ou mentira? O que você escolhe? A quem você vai seguir? Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima.